Boa tarde amigos, sou Guilherme Martins, advogado, e hoje graças a Sniper Traders, eu posso me considerar também um trader iniciante, mas um trader já começando a ter uma consistência graças aos ensinamentos do Ronaldo Salles juntamente com o Lelys, e o que eu tenho para falar para vocês é que confiem, confiem neles porque a didática é incrível, eles são super atenciosos, eles pegam na sua mão e só vão largar quando você tiver confiança, quando você tiver operando sozinho, tiver obtendo seus lucros, então confie numa escola super séria, esse mercado envolve valores e hoje segurança é o principal para você estar obtendo seus resultados, estar consistente, são super acessíveis, o momento que você mandar mensagem para eles, eles vão te responder no ato, é um professor que se preocupa demais, eles se preocupam demais com os alunos, vale muito a pena, eu digo que é um investimento que você recupera em dois, três meses de operações, tá? Fica aqui o meu depoimento, sou extremamente grato a eles, sabe? Conquistas assim, que coisas que estão acontecendo na minha vida, é graças à mentoria do Ronaldo Salles, né? Nosso Jedi aí, nosso Jedi, juntamente com o Lelys, que é o Robin, beleza? Abraço, confiem e a grande virada de chave de vocês vai ser a mentoria da Sniper 3, beleza? Abraço, galera, valeu!